Abertura Par opposita Ela convidou as coisas que gostaram Oh! Não, não, não! Eu já devo ter uma visão boa Trece com isso, ChloCK E como eu vou segurar esse sapato Vai vir... 短... Obrigada. E ela se destaca muito pela variedade das peças, a montagem é exclusiva, bem artesanal, muito detalhe, são bijuterias mais recitadas, a gente usa muita pedra brasileira, com metal dourado, com cordões, madeira, pérolas, enfim, é uma infinidade de misturas de cores e materiais. Nós fazemos um muito bom trabalho, com metal stones, alho, silver, e nanotipo pistols. Nossos trabalhos são criatólicos, que são criatólicos, que são criatólicos e criatólicos. Nós fazemos esse tipo de carreira desde 1998, e nós temos muitas diferentes linhas de arte, por exemplo, este bag, que você pode usar como bag, e você pode usar o detalhe como transporte. Nós estamos sempre tentando encontrar diferentes maneiras de usar o papel de arte. Nós estamos sempre tentando encontrar diferentes maneiras de usar o papel de arte. de arte. E eu amo os sapatos! Boa tarde, é um prazer estar com vocês, estou muito feliz de estar com vocês esta noite, estamos agora na cidade de Belo Horizonte, nós estamos na cidade de Belo Horizonte, eu também quero sair, para os que falam inglês, Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu também quero sair. 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 Obrigado. Obrigado.